Tudo bom, continuando a game play, de Skyline SE hoje vamos fazer a exploração dessa torre, porém temos uma missão, para darmos inicio, antes de entrar nela e você vai ser recompensado é apenas por cima da torre e por cima da torre estamos próximos agora, eu consigo ver a camp tudo isso, que acabou de acontecer, era uma armadilha, uma emboscada, que os bandidos aqui, estavam fazendo basicamente, eu enrosquei na pedra, basicamente abordando os viajantes, falando que o cara foi saqueado, acampamento, e o caramba, enganando eles, ai deu para entender o que acontece depois os cara vai lá, e elimina todo mundo, e ainda fica com o que tiver no corpo uma coisa bem interessante, para mostrar, que não pode confiar em todo mundo ai a bandida vai correr, volta aqui agora estou enxergando mais nada, morreu pelo menos minha seguidora está indo lá, vamos atrás, pelo menos eu acho, que está indo em direção ao inimigo eu sei que tem um na torre ali, está mostrando no mapa agora um lá embaixo, nossa tem um urso lá e o cara está aqui, caramba, veio longe em agora a missão, agora a missão deu como completado, o cara que nos enganou agora só falta dar uma olhada, subir a torre, e enfrentar o ultimo bandido daqui já está até marcado no mapa, vamos ver o que temos primeiro aqui para ver que, nós não fomos os primeiros a acontecer esse tipo de abordagem, só dar uma olhada embaixo da ponte, olha os corpos tirados agora é só subir na torre é de duas mãos, complica um pouco, caramba, vou pegar o Shout é para mim ter mirado mais para cima, e mandado ele para o alto, mais depois ficar caçando o corpo, complica um pouco nessa parte, já finalizamos a exploração do lugar só dar uma olhada final por cima, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, se quiser também, me acompanhe nas outras redes sociais até a próxima